Muitos inscritos me pediram para comentar sobre Renato Amoedo, mais conhecido como Três Oitão. Parece um rapaz bastante honesto com aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, né? E tem opiniões muito fortes a respeito de Bolsonaro, de Bitcoin e de como as coisas deveriam ser. Como essa daqui. O cara, como o Alexandre de Moraes, não é mais homem que Bolsonaro? O que ele falou ele fez ou não? O que ele falou ele fez ou não? O que Lula falou ele falou, ele tá fazendo o que ele disse que ia fazer, né? Você acha Bolsonaro mais covarde do que Lula? É isso que você tá dizendo? Moralmente inferior, mais covarde menos homem. Um assassino, um inimigo declarado, que diz, olha, se você é minha área eu te mato. É superior ou inferior moralmente, é o cara que te esqueceu amigo e come sua moeda dentro da sua casa e menina sua comida. O teu amigo que come a mulher dentro da tua casa é pior, lógico, né? O cara te esqueceu amigo, você tá torto, o cara começou moleque e menina, não é isso ou não? Ah, mas é que no caso dele, no caso do Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, não é diferente. É porque ele, do ponto de vista de estratégia política... O que tem estratégia? É o xadrez 4D do mito, pô. Você tá entendendo, 3-8-1? Ele é uma... O que tem estratégia? Ele tem que dizer que é seu amigo, chega lá e aprovar a lei feminista. Como nem Dilma e Lula nunca tiveram coragem. Dilma aprovou as leis mais masculinistas de todas. Veja lá, a guarda compartilhada como padrão legal foi Dilma, pô. É verdade. Lei de alienação parental foi Lula. Bolsonaro aprovou, que lei? Bolsonaro aprovou crime, pô. Não é crime de juizado, não é crime real de cadeia, pô. De você... Faz crime de tipo penal aberto. É como é... Violência psicológica contra a mulher. Você é levar a voz, você não ligar a idiota pra mulher. Ah, você que comeu, tem mal comida, se fudeu, cadeia, não é isso? É isso mesmo. É um pouco de exagero aqui. Mas nós vamos falar a respeito do Renato 3-8-ão hoje. Muito bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar a você que acha interessante a proposta séria de aumentar a sua renda de 5 mil a 20 mil reais por mês para começar. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples, que você vai conseguir sem foco, sem criatividade, persistência. O renda inteligente está chegando ao fim. Tá bom? O link está no comentário fixado e na descrição. É uma proposta séria pra tua vida. Se é interessante pra você, clique no comentário fixado ou na descrição. Assista o vídeo. Entenda toda a proposta. Tá bom? Inclusive, o professor, ele vai fazer uma live este domingo com todos os alunos participantes. Não perca tempo. Está chegando ao fim. Comentário fixado e na descrição desse vídeo. Tá bom? Já parei. Não precisa ficar loucão. É... Não acredita. Como assim você está me oferecendo oportunidades de educação pra que eu prospere na vida? Não. Ah, te fudeiro, porra. Muito bem. Então, o Renato Três Oitão é o seguinte. A primeira vez que eu ouvi este cara, eu estava dando aula, tá? Em Genópolis, São Paulo. E eu estava ouvindo no meu carro o True Outspeaker, do Olavo de Carvalho. Eu salvava aquilo, deixava no carro, né? Deixava em MP3 e tal, e ia ouvindo conforme ia me locomovendo. E este cara ligou pra falar com o Olavo, não sei o que que era, etc. Isso foi, acho que 2011 ou 2012, alguma coisa do tipo. E ele tem umas opiniões muito fortes a respeito das coisas, né? A respeito de moeda, de Bitcoin, principalmente. Acho que ele escreveu um livro chamado Bitcoin, Red Pill. Tem umas opiniões muito fortes a respeito de política. Ele era um cara que tirou o título de eleitor, segundo ele mesmo, conta com 16 anos de idade pra poder votar na Enéas, né? Então, ele tem opiniões como essa daqui. Ah, mas você que comeu e não casou comigo, eu fiquei psicologicamente abalado. Pronto, cadê? 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 Isso aí é exagero. Mas é verdade. O Jair Bolsonaro aprovou a lei mais feminista, entendeu? E deixaria, por exemplo, Dilma e Lula sendo vistos até como conservadores. O Bolsonaro é um merda, né, cara? E ele sabe disso. Eu achava que tudo aqui era uma merda, mas que no exterior ia ser melhor que eu achar pessoas com QI maior. A questão é que não importa o QI maior. Com as conclusões satânicas, por exemplo, o governo pode emitir dinheiro infinito, que é eterno, não é problema nenhum, é ainda mais cruel. Porque o cara ainda precisa de um nível maior de psicopatia. Um professor de federal do Brasil, que tá de rastafara, de sandália, parecendo saci zero, usando droga, ele diz... Parecendo saci zero, usando droga. Dizem o negócio de coelhinho, não sei o que lá, é compreensível. O cara não tem QI e tal. Tipo assim, é o que é o mundo dele, né? Agora você pegar um cara com QI de 150 a 160 dizendo o tipo de coisa, defendendo esse tipo de coisa, depende de um nível muito maior de tria de maligna, né? Então, o governo Bolsonaro avançou mais, o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma, de Lula, todos juntos, bicho. Você apoiou a campanha em 2018, né? Apoiei, foi candidato, inclusive, pra apoiar o Bolsonaro. E ele chegou lá e fez exatamente o oposto dos Neurônios, cara. Já ligou esses pontos há muito tempo. Eu não sei o que que faz, né? Até sei. É a crença burra, é a idolatria. Aliás, ontem foi assistir o Duna 2, né? Parte 2 do Duna. E no final do filme, os caras mitam! Por o Atreides lá, na verdade, os caras mitam, é isso mesmo, mitam! E o cara começando a virar ali altamente perverso. Eu não sei, eu não li os livros, né? O que que vai dar ali. Mas a idolatria, ela cega as pessoas. Ela cega completamente. Ali, pelo menos, nós temos uma ficção. Só que, na realidade, toda a idolatria leva a aborticínio, leva a desgraça, leva aquilo que nós estamos vendo hoje no nosso país. Ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo, né? Não tem nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo. E, além disso, eles não tiveram a posição que o PT teve, né? O Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer. E que o homem, como é que, o soldado que vai pagar com medo de morrer é covarde. Ele não morreu, não lutou, não deu testa, não fez nada do que ele prometeu, não desaparelhou. As provas do Enem, inclusive, por isso que os entravos me bloquearam na época, dizendo que as provas do Enem e do Bolsonaro foram as mais progressistas da história, bicho. Foram as piores. Foram as mais rigorosas da história. É isso. Em todos os aspectos, o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos. A Dilma, por exemplo, como é que chama reconhecer o guarda compartilhada, Dilma passou a lei de proibição de alienação parental que 90% das vezes a mulher que ficava no inferno dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso ou não? O governo Bolsonaro foi o governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma posição. Isso é verdade. O PT jamais teria conseguido aprovar aquela lista de traição que eu coloco aqui diversas vezes no canal. Jamais teria, não teria coragem de aprovar um negócio desse. Porque o povo, já de 2013, estava na rua ali fazendo pressão, etc. Nós fizemos tanta pressão que a Dilma, por exemplo, assinou uma lei importantíssima que depois ela se arrependeu que era a lei de delação premiada. Através dessa lei assinada é que nós, por causa da pressão popular, nós conseguimos colocar uma porrada de corrupto na cadeia. Caramba, você só reclama e não fala qual que é a solução. A solução é reclamar, imbecil. Você não entendeu? Foi das reclamações que foi lá a Dilma e escreveu a lei que possibilitou colocar o Lula na cadeia, cara. Está entendendo? Então, quando você cobra o político e principalmente você cobra o político para que ele faça aquilo que ele prometeu na campanha, isso é o mínimo. É o mínimo. No Brasil, você vira traidor. Porque aqui eles estão vendo como se fosse o Jair Bolsonaro é o atrades do Duno. Só falta ele ele cavalgar aliás, olha só as semelhanças. No Duna que eu assisti ontem ele cavalga um verme gigantesco com a gengiva imunda. Não é parecido? Ou você tem aqui Bolsonaro cavalgando um verme com a gengiva esgravatada para fora que é o ala dos panos. Mas muito bem, a idolatria ela leva exatamente a momentos que nós estamos vivendo hoje. Bolsonaro tem alguma chance de mudar o país? Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai dizer que o Clezão é um otário. Isso que foi preso foi otário. Clezão nem estava lá. Sete pessoas do STF já reconheciam que nem estavam lá. Cadê o cara morreu? O cara não está nem entendendo aqui. Acho que é o Glauber entrevistando ele. Caralho, o que é Clezão? Clezão é o Clériston Pereira da Cunha que morreu na papuda depois de ter implorado para o Supremo Tribunal Federal falar que estou com problema que eu tenho diversas condições de saúde não deixaram lá o cara até morrer. E Bolsonaro chamou esse cara do quê? De bobo da corte. De idiota. Enquanto embolsava lá 20 milhões de piques do seu gado imbecil. Tem imagem do cara no comércio lá que ele foi ver o que era e foi preso, não é isso? Que ele nem quebrou nada, nem invadiu nada, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? O cara nem sabe o que você está falando, velho. Não é essa a versão do... Vamos do advogado dele. Ele parece um esquilo doido de café, né? Parece que é um esquilo que tomou muito café. Pois é, morreu. E Bolsonaro... Bolsonaro pediu piques para a família do Clezão, ele pegou dos 20 milhões que ele tinha e mandou pelo menos um milhão para a viúva, para as filhas do cara, ele pediu piques para o Clezão, ele disse que era um otário, não é isso? É isso, ele fez isso com 100% das pessoas que apoiaram ele, né? Quem apoiou o Lula, não. Nisso o Lula foi muito mais homem que Bolsonaro. Todos que apoiaram o Lula, flagrados nas coisas mais absurdas, todo mundo está livre e rico, não é isso? Até o dinheiro que pagou espontaneamente admitindo que era de roubo e recebeu de volta, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo, não é verdade? O Bolsonaro é o cara que disse que é seu brother para entrar em sua casa e envenenar, não é isso? Porque ele botou o vagabundo dentro da máquina. Ele foi o cara que fez milhares de pessoas investir em dinheiro. Eu conheci várias pessoas que voltaram para o país, estavam totalmente desinvestidos com o Dilma, voltaram para o país, tiveram a expectativa ali do país, investiram e foram sistematicamente perseguidos, se fuderam, perderam renda, perderam dinheiro, às vezes perderam a vida, morreram para eleger o cara para ele chegar e fazer isso. Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos. Rapaz, sem suma de dúvida. O Brasil tem muita gente que ama o Bolsonaro e acredita que... E tem muita gente que ama a Lula, tem muita gente que ama o Zé Fistado, tem gente que ama a Hitler. Hoje em dia, imagina, tem gente que ama qualquer merda, não é isso ou não? Mas eu quero dizer o seguinte, essas pessoas acreditam que ele não tinha condições de fazer, que foi por isso que ele não fez. Se ele não tinha condições de fazer, ele provavelmente ia ter tentado. Inclusive, se ele não fosse tentar, ele não devia mandar a galera ir para a rua e fazer testa. Ele, inclusive, estimulou as pessoas a serem destruídas. Ele não disse vem, vai para a rua que eu vou tomar atitude. A atitude que ele fez foi ficar de quatro lá e fazer o que tem me mandou, não é isso? Ir para amanhã. Pois é. Inclusive, até o último minuto, ele disse, não, vou usar caneta, vou usar, alimentando de esperança, não é isso ou não? Fazendo o cara ir para a rua e ser destruído, inclusive o que elas vão morrer, ou não? Ele não destruiu a vida dessas pessoas? Bolsonaro destruiu a vida das pessoas que apoiaram ele. todas as pessoas decentes que apoiaram ele. Porque os melancias, os merdas, os positivistas, os mamadores do PT, como o Tarcísio, como o Astronauta, com todos esses que mamaram o generais de melancias, todos eles ganharam dinheiro, não é isso ou não? Sem fazer nada para o país, né? Isso aqui eu concordo 100% com o cara. Deve ter as loucuras dele lá, entendeu? Que eu não concordo. Os caras que... Essa não vai pedir desculpa para o 3,8, a casa do Bitcoin. Olha, quer investir em Bitcoin? Investe. Porra, eu estou impedindo de investir em Bitcoins? Mete o teu patrimônio lá. Eu não faço isso. Eu não faço isso. E recomendo as pessoas colocar no máximo 2%, 5% do patrimônio. Eu não invisto dessa forma. Quem assistiu as aulas do Ramiro, no DMA, sabe exatamente como é que eu faço o meu investimento. Eu não acredito em nada. Por exemplo, teve uma... uma entrevista que eu vi aqui do... do 3,8, e aí perguntaram e qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é o Satoshi Nakamoto. que é aquele pseudônimo que deram para o criador do Bitcoin. Ele escreveu um livro Bitcoin Red Pill e tudo mais. Não tem problema nenhum. Ele pode crer naquilo que ele quiser. Com o meu dinheiro, eu não creio em absolutamente nada. O Bitcoin hoje teve um aumento gigantesco nos últimos dias que foi propiciado, aconteceu porque a MicroStrategy e a BlackRock investiram grana pra caralho em Bitcoin. Eu acho que a MicroStrategy colocou mais de 4 bilhões em Bitcoin. Então o Bitcoin ele começa como algo antissistema com uma tecnologia interessantíssima que é a blockchain que é utilizada hoje em larga escala em tudo que é operação financeira que você pode imaginar. Mas ele nasce como algo antissistema e agora o preço dele é completamente manipulado por aquilo que é o próprio sistema. Não existe nada mais sistema do que a BlackRock e a MicroStrategy mesmo. Não existe. Então assim, como é que eu invisto o meu dinheiro? Eu não acredito em nada pra investir no meu dinheiro. Eu simplesmente vejo o seguinte. Cadê? Cadê meu chinelo? Ele tá por aqui? Não, não tá por aqui não. Mas vamos supor este relógio aqui certo? Este relógio aqui é um Cássio. Eu gosto muito dos D-Shock da Cássio. E eu vejo esse relógio aqui custando 50 reais. Um relógio desse por 50 reais tá muito bom porque eu sei que o material que é usado neste relógio aqui é muito mais do que 50 reais. Tá barato. Eu vou comprar. Eu vou comprar agora que ele tá valendo esses 50 reais. Ele vale muito mais. Eu entendo que por toda a análise que eu faço em cima de um papel ou de uma ação que eu vou comprar ou qualquer coisa eu entendo que aquilo está muito abaixo daquilo que o valor que ele tem mesmo. Então eu invisto o meu dinheiro nisso. Comprando na baixa vendendo na alta. Quem assistiu as aulas do DMA sabe. Quem assistiu inclusive as aulas gratuitas que eu coloquei aqui do Ramiro. Eu não acredito eu não acredito em moedas. Eu não coloco um único real do meu patrimônio em qualquer moeda que seja. Pode ser criptomoeda pode ser moeda real ou dólar ou euro etc. A minha estratégia de investimento é a do ver. Todo mundo sabe todo mundo viu aí nas aulas que eu compartilhei inclusive. Agora se você quer fazer agora peça desculpas pelo bitcoin você me garante você me garante que daqui eu faço meus investimentos pensando em 10 15 20 anos todos os meus investimentos são a longo prazo e me dei bem estou nisso desde o que? Desde os 17 anos de idade você me garante que daqui a 20 anos a 20 anos eu vou investir agora vamos supor vou pegar agora vou investir 7 milhões em bitcoin você me garante que daqui a 20 anos eu vou ter o meu retorno? Você acha que eu vou colocar todos os meus ovos numa cesta só? Eu não faço isso e eu tenho me dado muito bem com as minhas estratégias de investimento agora se você quer fazer isso meu irmão com bitcoin tem os prequitocões também dogecoin o cacete faz em uma das partes do vídeo dele acho que ele fala assim a esperança é satoshi nakamoto eu não tenho esperança em moeda nenhuma o preço de uma moeda pode ser facilmente manipulado pelo próprio sistema eu tenho esperança em coisas que eu consigo averiguar através da realidade é isso ele também acho que tem as ideias dele a respeito de vacina e tudo mais eu nem pesquisei nem fui a fundo disso eu vi mais as opiniões sobre Bolsonaro e tenha tenha a opinião que você quiser ele me parece ser um rapaz sincero honesto naquilo que ele acredita e nas opiniões dele assim como eu sou com as minhas opiniões e nas coisas que eu acredito então agora é o grande cara pra não sei o que lá pra seguir eu não estou vendo nada que ele falou que eu já não tenha falado desde 2019 quando a gota d'água aconteceu que foi o Aras na Procuradoria Geral da República parece que a gota d'água pra ele no Bolsonaro foi em 2020 quando ele foi pra China da visto dos chineses muito bem eu sei que ele é um cara que participou muito das aulas do Olavo como falei pra vocês eu vi ele ligando naquela época de 2011 2012 né e um inscrito me pergunta o seguinte e ontem eu estava explicando eu não sei se você assistiu o vídeo de ontem eu estava explicando a diferença entre a obra e o autor falando a respeito dos livros do Richard Overy por exemplo né o livro do Marco Antônio Villa década perdida dez anos de PT no poder e aí um inscrito me perguntou o seguinte e quanto a obra e o autor vale pro Olavo também ou não onde que vale agora ao ler o Olavo de Carvalho você precisa saber que ele se tornou exatamente aquilo que ele combateu em todos os seus livros em 2019 Jair Bolsonaro se tornou tudo aquilo que ele combatia em tudo aquilo que escreveu não fui eu que queimei os livros do Olavo não meu irmão quem queimou os livros do Olavo foi ele mesmo agora se você perguntar pra mim se eu se eu vou ler o Olavo de Carvalho hoje não até porque os livros vieraram pó eu vou ler hoje um Roger Scruton vou ler um Chesterton um Mário Ferreira dos Santos porque pra mim meu irmão o Olavo passou sabe eu tenho apesar de tudo aquilo que ele escreveu se você souber separar a obra do autor e ele tem uma uma retórica uma oratória excelente né Olavo se tornou aquilo que ele combateu ele quis criar para ele e para o modelo político canalha como de Jair Bolsonaro um imbecil coletivo de vez em quando ele tinha uns surtos de de lucidez Bolsonaro é um merda mesmo esse cara não presta porque aí vocês tem que me explicar como é que Jair Bolsonaro no poder deixou a esquerda fazer o que queria de vez em quando ele dava uma tuitada dessa mas no final da vida como ele já não enxergava mais já não conseguia ler ele era muito levado pelas opiniões daqueles vermes que estavam do lado dele como Bundita como Alan dos Panos e aí foram tuvando a realidade que o velho entendia por ser muito vaidoso e acreditar na sua própria intelectualidade e acreditar que a sua intelectualidade formou os bastiões da opinião sincera e honesta ele levava a sua opinião era balizada por aquilo que Alan dos Panos Bundita e a sua corja canalha pensava no final da vida foi isso aí ainda quem é que se lembra ele aquilo lá foi asqueroso demais ele fazendo uma live junto com o Bergado que perdeu três vezes na justiça vergonhosamente pra mim mentindo na frente do juiz todos vocês viram aí o Olavo de Carvalho e não existe um único caso de Covid gente um único caso e o cara morre do que Covid e os idiotas que o idolatram não idolatrem autores não idolatrem políticos não idolatrem youtubers não idolatrem porra nenhuma eu discordo de mim mesmo o dia todo porque você vai chegar em alguma idolatria aqui então é o seguinte não idolatrem o cara porque você gostou de um livro que ele escreveu e depois ele cagou em cima e queimou então os idólatras alunos de Olavo de Carvalho até hoje ele não morreu de Covid ele não morreu de Covid claro que morreu porra morreu de Covid mas morreu de Covid e com Covid vai tomar no seu cu tomar no seu cu seu pateta você não consegue ver o erro da vida desse cara não os inúmeros erros da vida ele mesmo falava teve uma vida assim porca miserável o próprio Olavo fala olha se um dia eu for entrar no paraíso vai ser pelas portas dos fundos e muito humilhado ele mesmo falava isso então quer ler leia eu não leio mais eu sei lá se for pegar alguma coisa para ler eu vou ler o Burke vou ler o Scrut vou ler o Chester vou ler porra de Olavo não um cara que cagou em cima de tudo aquilo que ele escreveu que escreve o imbecil coletivo né e depois cria um imbecil coletivo para ele aliás é muito fácil o cara se perder na própria intelectualidade o problema de Kant é esse o próprio Olavo de Carvalho relata este problema quando o cara se perde no mundo que ele se fecha em cima da própria intelectualidade o velho descrevia isso como a paralaxe cognitiva um nome muito bonito que você resume como um idiota letrado perdido no seu próprio devaneio né talvez o Renato 3 8 aqui porque se é um cara muito inteligente ele de fato é esteja perdido na própria intelectualidade porque o cara para falar que a salvação é Satoshi na Okamoto e uma porra de uma moeda que pode ser facilmente manipulada pelos grandes players do mercado como a MicroStrategy e a BlackRock essa é a salvação é a porra do Bitcoin foda-se meu irmão foda-se tá mas não tem problema agora eu também não consigo entender esses caras que eles acreditam é algo que o cara acredita ele tem uma fé naquilo ele tem uma fé numa moeda ele tem uma fé em determinada coisa é um proselitismo em cima de algo meu, você tá tratando com o seu dinheiro você está tratando com o seu dinheiro você pega lá por exemplo o Primo Pobre gosto bastante dele o Primo Pobre fala olha coloca aqui uma porcentagem do teu dinheiro pra brincar com criptomoeda 2% 5% do seu patrimônio vai colocar todo ele a salvação é essa então vai lá e faz meu irmão ora que se foda você pode fazer com o seu dinheiro o que você quiser eu recomendo não fazer isso mas se você quer ir se você acredita em algo não acredita em nada não acredita em nada que eu vou investir eu preciso acreditar que isso daqui olha olha isso daqui eu acho que vai isso aqui é 500 mil reais eu não acredito em coisas eu não acredito em coisas deste mundo é por isso que eu diversifico a minha carteira o máximo possível em diversos locais do mundo em diversos ativos que eu sei que estão valendo menos do que estão sendo cotados naquele momento e aí eu os vendo quando eles forem valorizados é que nem um cara que comprou uma Black Lotus no começo do Magic você está entendendo porra mano essa carta aqui parece boa quer trocar por um esqueleto não eu acho que essa carta vai valer mais quem joga médico sabe do que eu estou falando mas enfim falei muito né 24 minutos de 3 oitão 3 oitão parabéns pela sua honestidade de pensamento e parabéns pelas suas opiniões fortes ainda que discordemos continue sempre assim muito bem um excelente dia para vocês e não se esqueça o Renda Inteligente está chegando ao fim é uma proposta séria para a tua vida existe uma caralhada de picareta de merda vendendo cassino opção binária aplique tocoin na internet e a porra toda todas as oportunidades de educação que eu oferto no meu canal são porque eu as utilizo na minha própria vida uma oportunidade para que você possa aumentar a tua renda de 5 mil a 10 mil reais a 20 mil reais e só para começo estou dizendo que é fácil não que é simples não mas são mais de 50 modelos de negócio onde você une diversas inteligências artificiais para poder rentabilizar em cima delas domingo o professor fará uma live com todos os alunos não perca essa oportunidade na sua vida comentário fixado descrição tinta e tinta tinta e tinta tinta e tinta Obrigado.